O Boticário convidou o Botic Lovers para participar de um experimento sensorial, que é uma passagem de volta à adolescência. Usando alta tecnologia, recriamos alguns dos cheirinhos que marcaram os anos 2000. E nossas fãs vão reagir a eles. Nossa, cheiro bom. Eu sei o que é. Esse cheiro é mais doce. Pra mim é um cheiro amadeirado. Nossa, esse tá difícil. Esse aqui é meu cheiro. É, gente, meu coração vai sair pela boca. Esse aqui é o Macherri. Macherri Jeans. Macherri Ami. Foi o primeiro perfume que eu tive na minha vida. Não é possível. Vocês pediram e a gente ouviu. De novo. Quando uma lembrança é boa, ela sempre dá um jeito de voltar. Macherri Jeans e Macherri Ami. Edição limitada. Macherri Ami.